Precisa citar a idade, é claro, né? Nós temos três gerações de autores e todos sabem o que se passou na África e em Angola, principalmente. Então é muito curioso a gente até abrir para os próprios escritores falar um pouco dessa perspectiva que está registrada no seu livro, o seu relato, como o próprio Agualusa chegou a comentar. Os livros, ele tem um pouco de autobiografia, um pouco dessa experiência. Então gostaria que o Tavetela falasse primeiro sobre essa sua experiência que é passada nos seus livros. Bem, em primeiro lugar, é bom referir que as três gerações que está falando são, talvez, gerações literárias. O Onzaki seria meu neto, não é? É, essa questão das gerações é muito complicada, gerações literárias, e neste momento, em relação à Angola, é capaz de ser um bocado difícil, ou demasiado cedo para tentar fazer as demarcações. Mas agora, em relação à questão, se eu percebi bem, porque é uma questão um pouco... Criou-me um pouco de caos na cabeça, normalmente caótica, mas o que eu, portanto, o que eu posso passar nos livros, de uma experiência da cidade, bom, da minha cidade passei alguma, em alguns livros. De outras minhas cidades passei em outros livros. E vou inventando também cidades, como o Calpe, que é uma cidade inventada, e que pode parecer uma coisa num livro e em outro ser completamente diferente. Portanto, a cidade e o livro, quer dizer, é uma relação que é uma relação temporal, pura e simplesmente. Agora, uma experiência, evidentemente, que qualquer autor passa a sua experiência pessoal e social para os livros que escreve. Mesmo aqueles que dizem que não, tudo o que eu faço não tem nada a ver com aquilo que eu sou, é evidente que tem que os livros, no fundo, são o que uma pessoa é. Pode-se esconder, mais ou menos, fazer esse jogo com o leitor, abrir um pouco o véu, esconder a seguir, obrigar os académicos a estudarem, ao menos dar-lhes trabalho, que é muito positivo, e descobrirem coisas interessantes, inventarem coisas novas, como diz o Manuel Rui Monteiro, de qualquer modo, como eu dizia, há sempre uma experiência que acaba por ser transmitida, e isso é pessoal, sem dúvida alguma. Agora, pode ser uma experiência de infância, e normalmente, creio que essas experiências são muito fortes sempre. Acabam por ficar sempre muito fortes. A forma como a infância de uma pessoa decorreu, marca, ainda há realmente, tudo aquilo que eu escrevo. No fundo, é sempre uma grande referência. E, portanto, a cidade em que cresceu, certamente sim também. Bom, é a tudo. É a boa, não é? E o Jair disse que infância ou antigamente sempre volta, não é? É, exatamente. É o eterno retorno. Agualuzas, sobre os roteiros agora que têm sido feitos, os romances que têm sido agora passados para essa outra arte, o que você tem a nos dizer sobre sua obra? Obrigado. Obrigado. Obrigado.